Revisão do Bolsa Família pode pagar R$ 1.800 ou mais para quem tiver parcelas ocultas, você que é do Bolsa Família, presta atenção que vocês podem receber até R$ 1.800 pessoal, boa noite para vocês aí, chegou no canal, deixa o seu like aí, muito obrigado a presença de cada um de vocês e aproveita também para se inscrever no canal. Que maravilha pessoal, que notícia boa, já imaginou você dar de cara quando você olhar de R$ 1.800 a mais através de uma revisão do Bolsa Família? Pois é, isso deve acontecer, descubra se você pode ter direito as parcelas antigas do Bolsa Família que deveria ter sido pagas e pode gerar um volume maior agora. Em uma notícia que traz o alento para milhares de famílias brasileiras, o governo federal anuncia a restauração de benefícios do Bolsa Família para aqueles que tiveram seus pagamentos bloqueados ou cancelados. A medida inclui a liberação de parcelas retroativas mesmo para aqueles que realizaram a atualização cadastral fora do prazo estabelecido. Muitas pessoas relataram que tiveram as parcelas ocultadas do aplicativo desde o começo do ano, no entanto, a verdade é que a pessoa foi suspensa ou entrou em algum tipo de análise para o parte do governo federal. Se esse erro for constatado e a pessoa ficou sem receber, o devido benefício desde janeiro, por exemplo, ela poderá receber mais três parcelas atrasadas, ou seja, mais de R$ 1.800. As parcelas retroativas do Bolsa Família, para aqueles que enfrentaram a interrupção do auxílio financeiro, essa iniciativa representa um importante passo na garantia de segurança social e no combate à pobreza. A inclusão de parcelas retroativas mesmo para aqueles que perderam prazos e demonstraram o compromisso pelo governo a segurar o direito de assistência social para as famílias mais necessitadas. É importante ressaltar que o processo de atualização cadastral do Cadastro Único, o CARD Único, é fundamental para garantir a continuidade do recebimento do Bolsa Família. O governo reforma a necessidade de que as famílias mantenham seus dados atualizados, cumprindo os prazos estabelecidos para cada período. E o CRAIS precisa ser consultado. O Centro de Referência Social assume um papel crucial em revisão do cancelamento e desbloqueio do benefício. Desde que os cadastros estejam regularizados e os critérios do programa sejam atendidos, o CRAIS tem autoridade para agir de forma imediata, proporcionando um suporte rápido e eficaz para as pessoas poderem receber. Bom pessoal, tomara que vocês tenham esse dinheiro para receber, aquelas pessoas que estão com o retroativo, que estão com o dinheiro desde janeiro sem receber e que vocês possam receber esse dinheiro, tá bom? Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, deixa aquele gostei, deixa o seu like, se inscreve no canal. Muito obrigado e boa noite a todos. Valeu galera e até a próxima. Tchau.